Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games No vídeo de hoje nós voltamos com a Ilha de Iki, expansão de Ghost of Tsushima na versão do corte do diretor Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que nós estamos postando aqui, trazendo dicas, séries, lives De verdade, estou fazendo isso com muito carinho, com muito gosto, porque é um jogo que eu amo E ver vocês comentando, interagindo, deixando o like de vocês, meu, fico muito feliz No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar pra vocês a localização de uma skin especial pra espada, na verdade Vocês estão ligados que no jogo base nós temos uns totens, onde a gente vai lá, faz uma oferenda e tal A mesma coisa existe aqui na Ilha de Iki, e eu quero mostrar pra vocês a localização de um deles Inclusive, na minha opinião, é o mais legal, porque muda totalmente o formato da espada Totalmente é exagero, mas muda o formato da espada sim Tá vendo o passarinho ali, ó? Bora seguir ele Ó, ele foi lá pra cima Se entrarmos no mapa Ele vai aparecer aqui, ó Pilar de Honra Só chegar e coletar, pessoal Olha aí O Talhador de Pedras Modesto, embora seja mais poderoso do que um príncipe Então vamos dar uma olhada Olha só que legal, pessoal Bem bacana, né? O que eu digo pra vocês que muda, no caso, é aqui, ó No cabo, ó Olha que legal, essas argolas Eu não me lembro de uma espada assim no jogo Ó, todas as outras skins que a gente tem Vai lá Não muda Tem umas bem bonitas, por sinal, tal Mas não muda Essa daqui muda, cara Eu achei muito legal Vamos equipar Tá ali, ó Vamos pra um lugar mais aberto Pegar uma postura Peraí Peraí Essa aqui Isso aqui dá pra ver legal, ó Olha que bacana Achei bem bonita Na moral E fica aí como dica Caso você esteja jogando também E não tenha encontrado, né? Esse altar de honra, tal Meu, vem pra cá pegar Que tá de boa É bem fácil Você não precisa fazer nada É só encontrar a localização, mano Vem pra cá E pega a sua espada diferenciada também Beleza? Bom, pessoal É isso aí Dica rápida Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui O vídeo é patrocinado pelo ProPlay Dá uma olhada Conheça o Energético Gamer Oficial Lá na descrição tem um link E comprando com o cupom GAMERLIL Você ganha 20% de desconto Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Boa! Boa! Boa!